E já mais do que uma vez em Informação Privilegiada, surpreendemos um membro da equipa com a visita de alguém da sua família e hoje é um desses dias. Connosco em estúdio temos Nádia Alvinha, mãe de Maria... Mas espera aí, sou a minha mãe e ninguém me avisou. Mariana Carina, que balbúrdia vem a ser esta. O que é que são esses cachuchos nas suas orelhas? Você pensa que está onde? Na neve? Mães, somos aos escultadores da RFM, eu uso-os para fazer um programa. Ah, pois é, não faça caso, não ligo. Eu ainda estou meio atordoada depois do que me aconteceu. Mas o que aconteceu, tia? Mas o que aconteceu, tia? Conte-nos tudo, eu até também fiquei atordoada, tia. Que é atordoada, tia. Conte-nos lá, tia. Desculpe-me lá. Delays do Salvador. Vamos fazer outra vez? Dá aí, pois. Mas o que aconteceu, tia? Conte-nos tudo, tia. Eu vim aqui hoje, Mariana, porque aconteceu uma grande tragédia familiar. Uma desgraça das grandes, o mal dos maus, azar dos azares. Ai, com a hora. Ai, oh mãe, mas se aconteceu uma tragédia na nossa família e entrar-me aqui pelo programa adentro, em direto, também não é de todo. Não é de todo um mau sítio para contar antes. Pelo contrário, que este programa precisa de conteúdos e virais de preferência. Mariana, Karina, eu fiz uma coisa que ninguém devia fazer. Ninguém devia fazer o que eu fiz. Ninguém. Oh, 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 tia, desculpe lá. Quem não me diga que vendeu tudo o que tinha para reinvestir num canal seu no Dailymotion? Ninguém quer saber do Dailymotion, tia. O YouTube é que é a cena. Não, o jovem macaco, não foi isso. Mariana, eu... Ai... Eu... Eu... Ai... Eu me deixei no telemóvel do seu pai enquanto ele estava no luz. Pronto, foi isso. Ai, com a minhação. Oh, mãe, são sofás. Isso é invasão de privacidade. Mariana, Karina, não me fala assim que eu sou a sua mãe. Quer ficar sem mesada? Tenho 40 anos, mãe. Não recebo mesada há mais de 20 anos. Ai, já vi uma fanfarronice. Esta já esquece de onde é que veio esta. Que coisa mais triste. Mas adoro nada. Vamos nos centrar aqui. Focar um bocadinho, que eu sinto que a tia está um bocadinho distraída. Conte-nos mais. Vi no telemóvel e depois... Não sei se quer saber. Depois, descobri uma coisa completamente horrível. O quê? Mas é uma série. O quê? Descobri. Mariana. Bom, para já, aquelas pessoas que metem a película... Mantém a película que o telemóvel trazia quando me comprou. Sim, sim, sim. Logo aí fiquei com os meninos. Ai, quem é que tu pensas que és meu soco? Andas estúpido. O que é que tu pensas que és... O que é que estás a fazer à tua vida? Depois acalme-me. Mas o que é que eu descobri? Não é das mensagens dele. Das chamadas dele. Etc. Mariana. O seu pai tem duas famílias. Duas famílias. Pássinho, agora que eu vou rir. Isto é incrível. Mãe, como assim duas famílias? Duas famílias. O seu pai tem uma mulher e três filhos em Ovar. Escondeu-me isto desde o tempo todo. Você acha bem? Não é indecente. Em mais de 30 anos. Sabendo o quanto eu gosto de pão de ló. Que nunca se tenha dado o trabalho de me trazer um visto que se desloca lá com regularidade para visitar a mulher e os filhos. Eu fiquei muito chocada. Eu pedi o divórcio, Mariana. O divórcio! Mariana, Karina, é que nem insista. Digam o que disserem numa relação que conta-se aos detalhes. E um homem que tem duas famílias para delas. Que vai visitar uma delas mensalmente à terra do pão de ló. Sabendo que na outra tem uma mulher que aprecia imensa este tipo de iguaria conventual. É um homem que não quer saber dos detalhes. E portanto, está a pedir que se separem dele. Olha, dona Nada, se me permite. Se é isso que acredita que deve fazer, faça. Aliás, ia ter deixado-lhe aqui uma nota que é o seu marido, ao que parece, tem excesso de famílias. E eu do meu lado já tenho uma machapa que eu ando sempre a recortar. Sabe que é assim que eu sinto. Portanto, dê-me o contato dele para fazer o ponte. Também se faz favor. E até pode ser que eu lhe traga um pão de lózito. Negócio fechado, jovem macaco. Está a ver, malta. Poligamia simples. Quem complica são as pessoas. Está a acontecer. Está a acontecer. Informação Privilegiada No Catar Amanhã É RFM